Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? A garganta vai descer Ou eu, a cachaça, se desce de bebê E aí, qual vai ser? A garganta vai descer Conquistando o Brasil Você tem duas opções Amor é o letrão, só tem vezes amolado Viver na solidão, você tem duas opções Amor é o letrão, só tem vezes amolado Viver na solidão, você tem duas opções Amor é o letrão, só tem vezes amolado Viver na solidão, você tem duas opções Amor é o letrão, só tem vezes amolado Viver na solidão Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Amor é o letrão, só tem vezes amolado Viver na solidão, você tem duas opções Amor é o letrão, só tem vezes amolado Você tem duas opções Amor é o letrão, só tem vezes amolado Viver na solidão Olalá, uéi, uéi, uéi O boi da seresta O boi da seresta O boi já deu o papo, ela vai ter que aceitar O boi já deu o papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Se minha vida é nada Ninguém tem nada com isto Vai, se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça Vai, toma, toma Toma com a rapariga do bar Toma, toma com a rapariga do bar Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar O boi da seresta Livro no mp3.net O boi da serestinha Valeu meu parceiro o boi da seresta Tamo junto e misturado E o papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Se minha vida é nada Olha só, boi Ninguém tem nada com isto Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Se a mulher me deixar Se a mulher me deixar Ela vai fazer gostoso Vai, vai, vai Toma, toma com a rapariga do bar Toma, toma Quero ver ela assustar Toma, vai, vai Vai, 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 seu safadinho É sucesso, vai, vai Tamo junto e misturado O boi da seresta E o papo é o rei da serestinha Da roça pra todo o Brasil É sucesso, vai de ouro Pra bater nos parentóis Vem comigo, vem Vem assim, ó Geralvinha tá toda molhadinha Tá querendo dar uma sentada Geralvinha tá toda molhadinha Tá querendo dar uma sentada Geralvinha tá toda molhadinha Tá querendo dar uma sentada Geralvinha tá toda molhadinha Tá querendo dar uma sentada Tá querendo dar uma sentada Tá querendo dar uma sentada Tá querendo ver assim Geralvinha tá toda molhadinha Ela trava, destrava, trava Ela trava, destrava, trava Ela trava, destrava, joga a raba Ela trava, destrava, trava Ela trava, destrava, trava Cintada braba Cintada braba Ela aqui que é pisando no pingo não para Cintada braba Ela aqui que é o olhando de estraba Cintada braba Ela aqui que é o olhando gostosa Cintada braba Ela aqui que é o olhando gostosa Cintada braba Cintada braba Cintada braba Olha o solo e o Mr.M Vem comigo vem Vem com o nandinho paridão Cintada 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 Ela trava Ela trava Joga a rapa Ela trava Vem assim vai é assim vai é novinha ta toda molhadinha tá querendo uma sentada é novinha ta toda molhadinha tá querendo ver assim Ela trava Ela trava Ela trava Ela trava Joga a rapa Ela trava Ela trava Ela trava Sentada braba Ela aqui que é malhão no destravo e não para Se tá da brava Ela aqui que é malhão no destravo